Na orelha existem pontos que correspondem às partes do corpo, segundo a medicina chinesa. A enfermeira localiza os pontos de dor e pressiona. Ansiedade, depressão, fibromialgia, emagrecimento. A auriculoterapia é um dos tratamentos que a dona Delmita faz aqui para insônia e ansiedade. Eu já fiz amostroterapia, cromoterapia, ultimamente eu faço acupuntura e esse tratamento de hoje, que é auriculoterapia. Muita gente nem sabe, mas Goiás tem um centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar. E ele já existe desde 1986. É o antigo hospital de medicina alternativa. No ano passado foram realizados aqui quase 42 mil atendimentos. A Valquíria está na segunda sessão de acupuntura, para aliviar dores no ciático. Quando eu passava a mão assim, eu sentia dor no ciático. Agora só aquele fiozinho de dor, sabe? Melhorou bastante. Melhorou bastante, graças a Deus. Tem ainda cromoterapia, aromoterapia, meditação. São 16 terapias e os atendimentos psicológicos. Essa é uma atividade em grupo. Eles são acolhidos pela psicóloga e cantam para tratar o estresse. Todo tratamento feito aqui é gratuito, pelo SUS. Qualquer pessoa que queira, pode procurar o posto de saúde na sua cidade e pedir o encaminhamento para o CREMIC. Esse primeiro atendimento é composto por um médico e de um a dois terapeutas, além do médico. Então, nesse primeiro momento, essa primeira consulta aqui na unidade, ele é feito uma avaliação onde essa equipe monta o plano terapêutico para esse paciente. Dentro da unidade tem um laboratório, onde são feitos os homeopáticos, os florais e os fitoterápicos, à base de plantas medicinais. Nós temos diversas plantas, nós temos uma padronização que segue a farmacopéia brasileira, mas são separadas de acordo com os aparelhos digestivos, o sistema respiratório, o sistema nervoso central, os anti-hipertensivos. Os medicamentos fazem parte do tratamento e eles são formulados aqui de acordo com a necessidade de cada um. E o paciente já sai com os remédios que precisa na dose certa, sem pagar nada. A Antônia vem buscar todo mês. Ele é ótimo, quando eu tomo eu me sinto muito bem. Alivia bastante? Bastante. Principalmente as crises de ansiedade. Aqui é manipulada e distribuída também a gotinha da dengue, um medicamento natural que alivia os sintomas da doença. Todo mundo que chega já toma uma gotinha. Serve para quem já teve e para quem não teve. Quem está com dengue pode inclusive vir buscar aqui um frasco, de graça. Vai trazer o exame que comprove que esteja com dengue. Se as plaquetas estiverem baixas, a menos de 120, ele vai levar o vidro para tomar o remédio, que aí a dosagem é diferente. E aí, vamos começar. E aí, vamos começar.